Fala galera, estamos aqui em Caratinga, devido ao fluxo, quantidade de veículos na 116, hoje a gente está muito atrasado, está em Caratinga, 867 km rodado até agora, agora exatamente no horário de São Paulo é meio dia e meio, no horário de Deus é 11 e meia, beleza? Vamos tocar aí, daqui a pouco a gente está em Governador Valadares, faltando 120 km para Governador Valadares, daqui a pouco também a gente vai tocar para o Telfilotoni, Telfilotoni vamos seguir para a vitória da conquista direto. Dirija 1,2 km Vamos ver o que vai dar isso Prepare-se para manter a esquerda a 800 m Caratinga Caratinga E aí, 116 km Ah, dá pra caralho, né? A 300 m Mantém a esquerda Ah, dá pra caralho, né? É Galeno Caralho Gente, olha pra caralho Da 60 m E aí, a cara ficou ali, não dá pra A gente cê quer uma vitória Vai amigna S profundidade E aí, a gente cê quer A gente não doa Olha aqui, tá warum? O funcionário está forte. É isso aí pessoal. O fluxo de caminhão e de carro pequeno, acho que está todo mundo rodando só na 116. Então está embaçado você desenvolver o rojão. Principalmente nesse trecho que tem muita curva. Próximo a Valadares e tal. Vai desenvolver mais depois que passar de ter o flotone. Aí a gente começa a ter aquelas retas boas e dá para deslanchar mais e cortar. Mas dentro de curva é pedir para morrer. Aí é espaço. A Ana vai chegar lá. O importante é chegar. Não estou com pressa. Está dentro do cronograma. Estou um pouquinho atrasado, mas eu vou chegar de dia ainda em vitória da conquista. Depois que eu passar de ter o flotone eu vou sentar a bota. O maluco quer. O maluco quer.